E aí, gente? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma live do Diário da Pesquisa. Hoje a gente vai falar sobre currículo para residência médica, principalmente focado no edital, do Enário, tá bom, gente? Essa live aqui que aconteceu, né, pra quem tá entrando aqui na live e não tá entendendo. Esperar aqui o pessoal entrar um pouquinho. Bora lá, gente, entrando. Boa tarde pra todo mundo. Gente, domingo é ralado, né? Tá assistindo aula, mas domingo aqui não tem isso não. A gente faz aula no tempo que dá. Na olhinha extra que a gente tem no curso, eu consigo dar uma olhinha, então eu tô aqui disponibilizando pra vocês. Engraçado, né? Esse efeito do Instagram fica todo bagunçado. Gente, então, pra quem tá entrando aqui e não tá entendendo muito o que tava acontecendo. Basicamente, pessoal, teve a mentoria, a marcação do mundo desavio de semana passada. E aí eu falei que ia dar uma mentoria curricular pra pessoa que acertasse. Só que aconteceu, eu marquei pra essa pessoa hoje e ela acabou que ela precisou cancelar. Pois é, gente, ela precisou cancelar a mentoria curricular. E aí acabou que eu tinha feito a planilha, eu tinha feito tudo pra estar passando aqui pra vocês. Então aí eu resolvi fazer aqui realmente uma aula sobre currículo, tá? Porém, eu queria dizer que quem quiser e quem tiver interessado em entrar na live pra tirar dúvidas, ao vivo comigo, ficasse super à vontade, é realmente só mandar o convite aqui, que eu vou estar aceitando você entrar aqui pra gente estar falando um pouquinho, tá bom? Mas realmente foi isso que aconteceu. Ela acabou cancelando a participação. E aí ela não tinha como eu fazer a mentoria com ela, realmente com a matéria que eu tinha preparada. Porém, eu planejei falar nessa live de hoje, nessa aula de hoje. Meu Deus, tô me enrolando toda. Porém, eu tinha preparado o que pra gente estar falando hoje, né? Eu separei aqui pra gente falar sobre o currículo médico para a residência médica no Enari, certo? E aí vocês ficam livres pra estar fazendo pergunta ao longo da live como um todo. Eu acredito que muitos de vocês já vão passar pelo Enari, já vão estar, enfim, tendo que uma hora ou outra pleitear alguma vaga que vai passar por isso. O Enari, ele é o Exame Nacional de Residência Médica, o nosso próximo Enem pra quem é da medicina. E o que acontece, né? Vai ser o nosso próximo Enem. E muitas instituições que hoje você quer fazer parte, elas vão estar passando por esse processo seletivo uma hora ou outra. Porque os estados, eles já existem esse processo de unificação. O Enari, ele é hoje, ele é agora em 2020. E o que aconteceu é que os estados, eles já vêm com esse processo de unificação. Então, Pernambuco tem um sistema próprio, Minas Gerais tem um sistema próprio de avaliação. O Ceará tem o Ares, que é um sistema próprio de avaliação. Então, assim, as instituições, elas buscam o sistema próprio, o que é financeiramente legal pra elas estar buscando esse meio próprio. Porque, de repente, tem que gastar com prova, tem que gastar com pessoas, ambientes, tudo pra realizar. Então, acaba que sai tudo um pouco mais caro, certo? Então, o processo de unificação é um processo que vai estar acontecendo sempre, não tenha dúvida, tá bom? Porque aí, você lá fica pra estar preparado. Então, uma hora ou outra, você pode querer ter uma vaga que vai estar participando do Enari. Existe uma diferenciação, né? Porque, até hoje, alguns vestibulares do Sul ainda não entraram, não adentraram no Enem. Então, talvez os vestibulares do Sul acabem não entrando no Enari. Você não precise preparar o teu currículo pra entrar lá, certo? Mas, se você ainda quer participar em algumas instituições lá de São Paulo, se alguns já estão entrando dentro do Enari, talvez em 2022 a gente venha com ele e tal. Bem mais diferente, tá bom, gente? Então, hoje nós vamos falar isso. O que é que você precisa saber de currículo para tirar nota 10 no Enari. Você pontuar o máximo naquele quesito curricular no Enari. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, pra gente primeiro entender sobre isso, que eu vou falar sobre os conceitos do Enari e tudo mais, né? O que é que vem sendo adicionado pra ele até agora. A gente vai passar depois a tabelinha de pontuações do Enari. Então, a gente vai ponto por ponto. Eu tô aqui com a tabelinha dublada. Então, a gente vai ponto por ponto, certo? Falando o que é importante, o que não é e como conseguir. Então, a gente vai pontuar, certo? Isso do Enari. E aí, por fim, eu vou separar um momento pra dúvidas, certo? Pra vocês que quiserem entrar aqui na área e falar comigo. Você vai tirar a dúvida ao vivo, não tem besteira nenhuma, certo? Então, vai ser bem assim a live de hoje. Vai ser bem prática mesmo. E o intuito é que vocês saiam daqui já sabendo mais ou menos o direcionamento de onde vocês estão. Pra onde vocês vão, tá, gente? Então, quando a gente entra na faculdade de medicina, o que acontece? Ninguém orienta a gente, tipo assim, o que é interessante fazer, o que é importante, o que é mais cobrado nas provas de residência. A gente entra na graduação e entra cheio de mitos. Então, a gente quer muito só estudar na faculdade e quer fazer muito estágio. Quem estudar de medicina sabe que você quer ser um bom médico, né? E você quer fazer o inúmero dos estágios porque você quer prática a qualquer momento, certo? Então, o que acontece? Quando você passa por isso, você deixa ele enxergar os outros tópicos que são importantes. O que é que é importante? Publicação de ético científico, pipique, monitoria. Tudo isso é extremamente importante, não só pro fator de currículo, tá? Mas pra fator também, gente, de você estar fazendo adwork e você estar cozinhando outras oportunidades. Então, no teu currículo, você tem que entender que é um risco todo aqui. Não é só pro processo seletivo, não é só pra residência médica, não é só pra pontuar. É pra você conseguir oportunidade. Então, às vezes, você quer ser monitor. Às vezes, você quer ser monitor que pontua no currículo. Só que na seleção de monitor, você precisa ter coisas no currículo pra você ser selecionado. Tá entendendo? Então, você começar a investir no seu currículo desde cedo é algo essencial. Então, não é porque você pode deixar, ah, vou deixar você ir pra depois. Não. Se você quiser qualquer oportunidade dentro da sua faculdade depois, você precisa ter um bom currículo. E é esse processo de construção. E muita gente fala assim pra mim, ah, claro, mas quando é que eu vou começar a montar o meu currículo? Quando é que é importante eu começar tudo isso? E o fato é que não existe quando, certo? A partir do momento em que você entrou, botou sua presença na faculdade, você tem que começar a investir no seu currículo. Por quê, cara? Porque lá na frente você quer fazer um estágio, você quer participar de uma liga, você quer fazer uma notoria. E cadê o teu currículo pra participar disso aqui e tal? Então, uma coisa que você consegue investir hoje, imediatamente e agora, é investir em produção científica. Quando você investe em produção científica, você soma pontos pra intercâmbio, pra um estágio, pra residência, pro mestrado, pro trato, pro que você quiser. Então, realmente, o seu primeiro passo é a produção científica pra onde você for. Até porque você, pra monitoria, por exemplo, você já tem que ter pago determinada matéria pra fazer um impacto, certo? E na produção científica, não. Você já consegue fazer logo de primeira, tá bom? Então, claro, o que é que é interessante do Enari e o saber a partir de agora? Gente, o refleto que tá no meu solo. Será que tá atrapalhando, né, Alex? Vou tirar o óculos, gente, pra matar. Então, gente, o que é que é importante você ter noção sobre o Enari, né? O que é que é importante você saber dessa prova? Então, de cara, a gente tem que entender que o Enari é um processo novo. Ele começou agora em 2020. E a ideia é que ele seja um exame nacional. Então, você faz uma única prova, vai emitir uma pontuação e aquela pontuação, igualmente ao SISU, você consegue colocar, certo? Em outros locais. Só que você fica restrito à quantidade de universidades que você pode estar planejando naquela vaga de residência médica. Então, primeiro, acho que, sinceramente, esse é o ponto pior, né, no meio da história. Porque você fica muito restrito e quem, enfim, quem quer, quem tem a oportunidade de participar de cinco, de seis locais de residência, já não pode ir mais por causa do Enari. Mas estamos com sorte, quem for fazer residência nesses próximos três anos ainda está com sorte, porque vai ter o processo, né, das universidades entrarem no Enari. Então, graças a Deus, vai demorar mais um pouquinho. Mas a gente ainda tem que se preocupar. Porque, por exemplo, principalmente quem vai fazer residência aqui no Rio Grande do Norte, as instituições de residência médica já estão entrando lá no Enari. Quem vai fazer residência, por exemplo, no Rio de Janeiro, grande parte, já está lá dentro do Enari. Então, como mais que só sejam dois anos de Enari, já tem muita instituição lá dentro, certo? Então, por exemplo, maternidade no lado cíclico já está no Enari. Quem vai fazer GEO do Rio de Janeiro já está tudo lá no Enari. Então, a sua programação tem que ser basicamente o quê? O que é que você tem que enxergar nesse momento a partir de agora, tá? Antes disso mesmo, antes de entrar e fazer uma avaliação curricular. É você entender primeiro o que é que você quer, tipo, o que é que você quer fazer com especialidade médica. É importante você entender isso. Mas faz só uma reflexão, não precisa vir fechar logo agora. Quando eu falo isso, todo mundo se apropora, mas onde você quer fazer. O mais importante é a palavra onde, não qual residência, entendeu? Porque quando você decide assim, ah, eu quero fazer residência médica no Ceará. Eu quero fazer residência médica em Minas Gerais. Aí você vai começar a preparar o teu currículo para aqueles locais, independente da especialidade, tá bom? Há um único local que eu vi que a mesma avaliação, certo? Que ia fazer a diferente de especialidades era na USP, certo? E lá no INSP para avaliação de neurocirurgia. Foram esses dois únicos locais que eu vi a diferença. O que é importante, define o local, define o estado que você quer fazer residência médica. E logo em seguida, você vai pesquisar o edital desse local para que você possa se adaptar, certo? Quando vocês forem estudar os editares e, enfim, esse estúdio de edital que eu faço, já estudei edital no Brasil todo, você vai observar o quê? Você vai observar que existem padrões. Padrões de coisas que pontuam absurdamente e padrões de coisas que não pontuam absurdamente, certo? Então vocês vão observar que, por exemplo, é uma coisa que o aluno de medicina é louco. Gente, se você é louco, vou fazer isso aqui, coloca aí nos comentários. Mas estágio, certo? E liga acadêmica. Tem gente que na minha peça briga para entrar em liga acadêmica. Tipo assim, é briga real mesmo. Tipo assim, é todo mundo para de ir para a faculdade e fica todo mundo vidrado em quero fazer liga acadêmica, quero fazer liga acadêmica. Sempre que tem edital, isso que liga acadêmica nem pontua. Então, por exemplo, pega o edital de Pernambuco. Pernambuco, liga não vai pontuar, certo? Então, liga e projeto de extensão vai entrar com a mesma coisa. E se sua liga for cadastrada por um projeto de extensão. Então tem tudo isso, né? Então você vai observar quando você enxuda as editales que exige esse padrão. E é dura a realidade, mas por que a mentoria curricular é tão importante, certo? Porque a gente pega os locais que vocês fazem em residência, certo? E a gente vai conversar sobre o que é importante fazer agora. Porque quando você pega diversos editales, tem muita informação. Tem muitas micropontuações. E é importante você saber discernir o que é que vale a pena você fazer naquele momento. Porque tem pontuação, por exemplo, TOEFL. Tem vários editais que pontua vão fazer o TOEFL. Vários editais vão pontuar, por exemplo, você receber pontos. Se você receber premiação, missão honrosa em congresso. Você ser vinda de sala. Então, assim, até que ponto no seu contexto que você está hoje, no seu contexto individual, vale a pena correr atrás dessas oportunidades, entendeu? Então, por exemplo, teve uma aluna minha que a gente estava conversando que ela queria participar do PSU de Minas Gerais. E eu conversei com ela se realmente valeria a pena ela fazer o TOEFL. Que era uma das pontuações até boas nessa prova do PSU de Minas Gerais. E a gente chegou à conclusão de que talvez sim valesse a pena. Apesar de eu não recomendar fazer o TOEFL na maioria das situações. Mas porque no quesito dela, ela não tinha como fazer monitoria. Ela não tinha como fazer pipique na universidade dela. Então, para ela conseguir as pontuações a mais, ela iria precisar seguir por esse caminho. Além disso, ela queria fazer intercâmbio também. Então, tudo isso tem esse percalce que é muito importante que você faça essa avaliação. Se você não tiver a pontuação de pensamento irregular, mas se você faça essa avaliação entre si, do que vale a pena ser feito e do que não vale a pena ser feito, tá bom? Então, é muito importante que você se... Gente, eu queria saber se você já lá é aqui, porque já deu uma pesquisada no Enari, já deu uma olhadinha, já pelo menos baixou o edital sobre o que é isso aí. Eu vou tentar copiar aqui no chat, certo? Para vocês aqui. Ou é o edital que eu vou estar falando com vocês. Porém, eu talvez não sei se eu vá conseguir, mas eu vou tentar compartilhar aqui pelo Instagram, aqui no chat, tá bom? É, dois segundos que eu vou tentar acessar aqui a minha seleção ao vivo. Eu acho que eu consigo sim. Opa. Bora lá. Engraçado, meu computador não aparece que eu tô... Não aparece que eu tô ao vivo. Nossa, gente, que situação. Então, gente, não vou ter como colocar o link aqui. A lei tá perguntando. Gente, toda a minha live fica gravada. Todas as lives ficam gravadas, então não tenha medo, tá bom? A única coisa que não vai ficar gravada, talvez, é a oportunidade de tirar dúvidas ao vivo aqui comigo. Porém, vai ficar gravado. Tudo fica gravado. Não vai ficar tão legal aqui no Instagram, porém eu vou postar lá no YouTube. Então vai ficar mais legal, tá bom? É, gente, então eu vou conseguir passar o edital para vocês, certo? Eu vou estar passando aqui. Quem tá ao vivo aqui? Ítalo. Ítalo, eu vou mandar para você o link, tá? Lá do... Do... Ah, Paulo, você tá aí nada por aqui? Tá aí nada por aqui? Quem falou comigo aqui no direct? Tá por aqui, tá aí nada? Oi, então eu vou voltar a falar aqui comigo, que eu vou mandar o link do Ítalo do Aliando, e vocês botam aqui no chat, para todo mundo conseguir clicar. Para todo mundo poder fazer parte. Será que eu consigo? Dá um oi aí, Ítalo, para mim. Ítalo, rei. No direct. Será que eu consigo? Tá aí na Melo e Ítalo. Deixa eu tentar falar aqui comigo, se eu não sei o que é isso aqui, tá bom. Gente, não sabia que eu tinha... Porque eu não tinha... Que eu não conseguia copiar e colar o link aqui, olha lá que coisa. Mas... Vou tentar pra aí. E vai dar certo. Teu fé que vai dar certo. Pronto, então eu vou voltar comigo. Pronto, então eu acabei de mandar para você o link, certo? Bota aqui no chat, que aí vai dar tudo certo, tá bom? Então eu consigo fixar aqui o L e tal, e aí todo mundo que está aqui consegue acessar, tá bom? Então, gente, basicamente é preciso que vocês entendam todo esse contexto do Enari, entendam todo esse contexto de avaliação curricular que você precisa fazer, você precisa ter essa clareza na hora de estar avaliando, tá bom? Pra quem vai fazer residência no Sul, como eu tinha falado, como eu tinha falado com vocês há um tempinho atrás, é preciso que vocês avaliem muito bem o local, certo? Que vocês querem fazer residência, porque existem alguns locais que vão ter uma avaliação muito rígida do currículo, e outros locais que não vão ter uma avaliação tão rígida. Mas uma coisa que eu queria dizer para você, que é muito importante que você saiba desde já, certo? Ah, pronto, consegui fixar o comentário. Uma coisa muito importante que eu queria que vocês soubessem desde já é que os currículos do Sul, certo? Cada instituição tem sua forma de avaliar, do primeiro ponto, mas que elas são muito criteriosas no quesito de certificado, então também você tem que tomar muito cuidado com os certificados que vocês estão recebendo. Porém, o Enari, ele é mesmo que um padrão, então ele está lá em um exame nacional e ele vai ser o nosso padrão por muito tempo, tá? Então a gente vai avaliar ele aqui. Mais uma vez, o link está aqui, certo? Quem está assistindo no YouTube, o link eu vou colocar abaixo do vídeo do Eritado, que eu estou vendo agora, certo? Esse Eritado é o Eritado 2021. Então, o que é importante de eu montar um currículo para residência médica? O que é relevante? Eu entendi, eu sabia que eu preciso para tirar uma tarefa de currículo do Enari, certo, gente? Então, bora avaliar aqui. Então, o primeiro ponto que você pega o Enari, você vê que ele tem um total de 100 pontos, isso é a primeira avaliação. Então, no total do teu currículo, ele vai ter 100 pontos para você estar avaliando, para você estar recebendo os 100 pontos, certo? E qual é a relevância disso, né, gente? É porque tem currículo que o total é 100 pontos, certo? Mas quando você soma a tabela inteira, dá 120 pontos. Entendeu? 120 pontos de tudo aquilo ali. Então, isso significa, primeiro ponto, que você não precisa pontuar em duro. Ou seja, você não precisa ter todos os critérios que aquele edital, ele pede. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é somar tudo direitinho e saber se baixa o total de sequência. Porque se não bater, ótimo que não bata. Porque você sabe que você tem como correr atrás de umas coisas e não correr atrás de outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Fica com a imagem. Só que o Enari, infelizmente, ele não tem isso. Ele fecha em 100 e se você deixar de pontuar qualquer critério, você não recebe nota 100 nem a pau. Então, o que a gente consegue ver de maior relevância aqui no Enari é uma avaliação, assim, de primeiro ponto. Então, ele vai estar pontuando muito o histórico, se fala da graduação de medicina, certo? Então, o IRA, não sei como é que você chama aí, média geral, certo? Quem tem PBL também recebe uma nota geral. Então, o IRA no Enari vai contar muito. O IRA vai contar muito, sabe onde? No Enari e nas escolas do Sul, principalmente no SUS, também vai cobrar esse quesito do Enari. Nossa, estou toda embalada. No quesito do histórico, da graduação, certo? Então, vai estar pontuando. E também em Recife, nas residências de Pernambuco, vai pontuar muito esse histórico escolar. Em outras residências, eu não vi muito. Pelo menos, eu não estou lembrando agora, que é muito edital para estar lembrando. Depois do histórico escolar, a gente observa uma grande prevalência, uma grande relevância da monitoria. depois, a gente observa que o outro topo que vai pontuar muito é publicação científica. Então, você vê que, se você somar tudo que envolve publicação científica, dá mais ou menos aí uns 30 pontos, certo? Então, é algo que também está pontuando muito. E, em terceiro lugar, certo? Aqui, nós temos o PIBIC. E, em quarto, nós temos os projetos de extensão. Então, falei agora em ordem decrescente. Bora mudar um pouco o pontinho, tá bom, gente? E quem estiver ficando com dúvida, vocês vão falar. Quando a gente vai avaliar o currículo, como é pontuado na área, você vê em cara que o histórico escolar da graduação em medicina, ele está pontuando um total máximo de 40 pontos. Então, 40 pontos é ponto pra caramba, certo? E ele está contando o seguinte. A frequência de nota em menção é de pelo menos 50% de A. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, agora vai dar certo. Então, a gente consegue ver o seguinte aqui, certo? A gente consegue ver que, dentro do histórico escolar da graduação em medicina, você tem uma frequência de nota em menção de 40 pontos. Então, se o seu NAR, se o seu NAR e seu currículo, certo? Vai estar pontuando de nota 9 a 10, você vai receber 40 pontos. Se for de 7 a 10, 30 pontos. E se for abaixo disso, 20 pontos, certo? Geralmente, a maioria dos estudantes de medicina fica na caixa aí dos 30 pontos mesmo, tá? Por quê, cara? Porque, geralmente, na área de nota 10 e nota 9, são os alunos dos primeiros períodos, né, gente? Por quê? Quando você está nos primeiros períodos, cara, você começa tudo com nota 10. Então, quando você começa tudo com nota 10, você vai fazendo várias provas, você vai criando notas menores, certo? E aí, acaba que, obviamente, quem está no final do curso tem nota menor do que quem está no início, tá? Então, assim, geralmente, o pessoal está pontuando no critério 30. Cara, vale a pena investir meu tempo em tirar uma nota maior? Vale a pena você investir seu tempo em... Nossa, não sei. Em não baixar a sua nota, tá bom? Não baixa a sua nota. Tente não tirar notas menores para não baixar, certo? Porque você tentar tirar notas maiores vai obrigar que você tire 10 em tudo e aí, talvez, isso tire a sua atenção de outras coisas que você pode estar pontuando bem mais. Então, esses 10 pontos que você não pontuaria aí por ter nota 9 e 10, você consegue recuperar em outros critérios lá atrás. Uma ponta muito importante aqui no Enar, ele traz esse aqui interessante, ó. Ele traz cópia do histórico escolar assinado pelo representante da instituição de ensino superior. Então, aqui, gente, achei uma atenção para um quesito bem legal. O quesito do certificado, certo? Então, gente, muito cuidado com os documentos que vocês vão mandar para avaliação dessa residência médica, porque pode ser que você não mande corretamente. E eles não vão ter tempo de te mandar corrigir, não, tá? Eles vão realmente negar o teu documento. Então, o Enar, ele já deixa muito claro como ele quer os documentos dele nessa tabelinha aqui, tá? O Alê está perguntando, representação estudantil, quais entidades vale para o Enar? Então, Alê, a gente vai avaliar na hora, né, aqui, tá bom? Então, bora ali. O segundo tópico, depois do histórico escolar, certo? É a avaliação do programa ou projeto de extensão na área de saúde, devidamente cadastrado na pró-reitoria. Então, aqui, ó, Enar, certo? Programa ou projeto de extensão na área da saúde, devidamente cadastrado na pró-reitoria, ou coordenação de extensão, no mínimo, 30 horas na atividade. Pontuação por item 2, total do máximo de pontos 6, certo? E aqui, certificado ou declaração emitido e assinado pelo representante da instituição de ensino. Tá, cara, isso aqui tá muito óbvio, tá muito claro pra mim, eu tô entendendo, eu tenho que participar de 3 projetos de extensão. O Enar, ele deixa a gente com essa dúvida, tá bom? Por que ele deixa a gente com essa dúvida? Porque ele fala por programa. Pontuação por programa ou projeto. Então, sim. Aqui, teoricamente, a gente entende que você tem que participar de 3 projetos de extensão. Só que existe um quesito, né? Projeto de extensão, ele pode ser não só projeto de extensão, como ele pode ser curso, ele pode ser um evento. Então, por exemplo, na época da pandemia, eu participei de um curso que foi um projeto de extensão. E aí, eu consigo pontuar nesse critério por isso. Porque tem lá no certificado, curso de extensão, tudo bem direitinho com todas as informações que ele pede. Entendeu? Então, não necessariamente eu participei, eu participei de um projeto, de um programa, que tinha no mínimo 30 horas. Então, eu pontuo aqui. Tá bom? Já tem gente que participa de um projeto de extensão, que o projeto de extensão é uma ação solidária na rua. Um exemplo. Tem diversas coisas assim. E aí, aquela ação solidária, ela é no mínimo 8 horas, não é algo que é fixo, não é algo que você fez realmente parte. Entendeu? Então, ali não vai pontuar. Por quê? Porque a carga horária já é baixa. Tá entendendo? Então, não pontua, porque a carga horária é mínima. Então, é preciso que você faça parte de um projeto de extensão que tenha no mínimo 30 horas na sua atividade. Ou um curso de extensão, ou enfim, um evento da sua extensão. Então, o Enar, ele deixa esse ponto em aberto. Porém, cara, como é que eu sei que eu tô pontuando em um projeto de extensão? Gente, só é projeto de extensão se você ver isso verbalmente no teu certificado. Então, por exemplo, deixa eu mostrar um certificado aqui meu, tá? Então, eu recebo um certificado de extensão da IFMSA Brasil, que na minha faculdade é cadastrada como projeto de extensão, certo? E lá no certificado, quando eu recebo, ele tá deixando claro o que é projeto de extensão. Então, tá escrito verbalmente extensão. Então, vai ali, você vai saber que vai pontuar realmente. Então, vamos lá. Vamos aqui, IFMSA. Deixa eu abrir o certificado aqui, certo? Então, olha aqui esse certificado, gente. Então, a Universidade do Portuguai confere o presente certificado de extensão universitária, tá vendo? Como participante do projeto de extensão com cargo horário de 136 horas. Tá vendo que é algo mais completo? E muito importante aqui desse certificado, gente. Observa aqui o seguinte. Olha os elementos dele, certo? Ele tem o timbre da universidade, certo? Ele tem as informações da universidade. Ele tem o período que eu fiz parte. Ele tem o nome do projeto de extensão, certo? Ele tem a cargo horária. E ele tá assinado por uma pessoa responsável por isso aqui. Então, esses elementos são elementos que precisam dar o seu certificado. Por quê? Porque quando a gente vem avaliar aqui o enário novamente, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Quando a gente vem avaliar aqui, ele pede o quê? Ele deixa muito claro o que ele quer, ó. Certificado ou declaração emitida e assinada pelo representante da instituição de ensino. E o que eu vejo muita gente, gente, não é pouca gente, não. Muita gente mesmo chega pra mim assim. Ai, cara, eu fiz um projeto de extensão e o professor me deu uma declaração. Gente, não existe isso do professor te dar a declaração. Não existe isso dele te dar a declaração, certo? Não é válido isso. Em vários editais, o pessoal diz. Não é válido. Por quê? Porque qualquer pessoa pode te dar uma declaração, cara. Você pode ter um amigo, um médico que é seu amigo que te dá uma declaração. Entendeu? Então, não é válido. Não é válido, tá? Então, não peça declaração ao professor. Peça uma declaração da sua instituição de ensino ou da instituição que você fez do que é do projeto de extensão, certo? Então, quebre o aluno, quando me mostra o certificado, eu digo logo, ó, vai corrigir isso aí, corrigir isso e aquilo, porque senão não passa. E o PSU, o PSU de Minas Gerais, eu achei que tinha um edital mais complicadinho pra fazer parte. Eu achei que o Enara era complicado, mas o PSU, ele ganha de todos. Deixa eu ver aqui as perguntas, tá? E a FMSA conta como projeto de extensão? Gente, a FMSA depende, tá? Em muitas universidades, a FMSA não é submetida como projeto de extensão. Então, se a FMSA, ela não estiver ligada na sua universidade como projeto de extensão, não vai pontuar, tá bom? Então, a FMSA vai emitir um certificado que você fez parte, mas da sua universidade, dentro da universidade, não vai ser atendido um certificado e nesses editais aqui não pontua. Ele deixa muito claro que ele quer que você faça um projeto de extensão na sua universidade, tá? Então, receber um certificado aleatório de outro local, não. Ele quer projeto de extensão na sua instituição de ensino, certo? que ele tenha no mínimo 30 horas de realização. Pois é, a lei é muito complicado, muito complicado esses editais. Eles deixam realmente bem confuso. Maia Jun. Clara, seria o grau médio igual ao Iria? Sim. O Iria, ele recebe muitos nomes. Na minha universidade mesmo, já mudou, já foi Iria, já foi grau médio, já foi média geral, é uma loucura. Toda vida que aparece um edital pedindo isso, a gente nunca sabe. Vamos lá. Márcio. Certificado emitido pela Secretaria de Saúde, serve? Claro, sim, Márcio, serve. Ele tem que ser de uma instituição, certo? Porém, faz a ressalta, em vários editais ele deixa claro que o que quer o certificado da sua universidade, que você vai pontuar um projeto de extensão da sua universidade. Se você fez um projeto de extensão fora, certo? Talvez não pontua. Aqui no Enar, ele deixa muito claro, ele quer programa um projeto de extensão na área da saúde, devidamente cadastrado na Pró-Reitoria ou coordenação de extensão da instituição de ensino superior. Bom, então, ele deixou muito claro o que a gente já mostrou. Quais os projetos de extensão com 30 horas na UMP? Pode citar exemplos? Pode citar exemplos? EFMSA Brasil. Tem agora, por exemplo, tem o projeto Saúde Solidária, se não estou enganada. Tem o projeto das meninas da FMSA que era uma ação e o pessoal transformou que é Saúde da Mulher, se não estou enganada. Então, se não me engano, tem os três projetos de extensão na UMP. E tem também um projeto de extensão na UMP sobre voluntariado com pessoas internacionais, mas com intercambistas. Mas esse projeto de extensão faz tempo que não abre. abriu uns dois anos atrás e não abriu mais. Não sei se existe ainda. E uma parte legal dentro do projeto de extensão é que é muito disciplinar, tá? Não queira fazer seu projeto de extensão na área da medicina. Você pode fazer fora da medicina também, tá bom? E Deane, boa tarde. Participei de duas ligas cadastradas com extensão. Vou pontuar duas vezes? Não. E nem um edital você pontua duas vezes. Você só pontua em um critério, tá bom? Agora, se você preencher um critério e sobrou aí o certificado vai pontuar no outro critério. Luiz, se eu estiver participando de só um projeto de extensão, mas por vários anos, só conta uma vez? Então, Luiz, o Enário, ele pontua por projeto. Então, só vai contar uma vez. Mas, se a gente for avaliar outros locais, então, se for pegar, por exemplo, Luiz, USP, a USP, ela pontua, você está em um projeto de extensão por vários anos. Pernambuco, um projeto de extensão por vários anos. Então, a palavra é a palavra que a gente odeia, depende. Todo mundo, eu dependo. Sério, quando a pessoa diz assim, depende para mim, depende, chega a acabar o meu coração todo, porque depende, você não sabe, não tem a certeza. Então, por isso que eu digo que cada edital é edital. Então, consigo utilizar o certificado de outra área, graduação anterior? se essa área for da área da saúde, sim, você consegue muito aproveitar esse certificado da sua área anterior. Então, o que eu tenho de me preocupar do projeto de extensão por Enari? Lembrar que essa live aqui é foco Enari. Vamos focar, foco Enari. Então, o que é importante por Enari? Um projeto de extensão, certo? Cadastrado na tua universidade e que tenha, no mínimo, acima de 30 horas, certo? Qual é o cuidado que eu tenho de ter com o meu certificado? Se esse certificado, ele está emitido com as informações de cargo horário que tenha expressamente o projeto de extensão que esteja assinado por um representante da sua instituição de ensino, tá gente? Isso aqui, quem está assistindo essa live tem que sair com isso muito medular na sua cabeça para quando você receber um certificado de projeto de extensão, você saber exatamente o que você precisa para estar avaliando o certificado, tá? Vale a pena participar da diretoria de liga acadêmica mais de uma vez? Então, depende. Diretoria de liga, mais uma vez, geralmente não pontua em muitos editais, em uma única participação já está muito bem pontuado, o que vai pontuar é você ser participante de uma liga como um todo, não necessariamente diretor, tá bom? Porque, assim, às vezes a gente exerce a situação de diretor, eu sou diretor, eu sou vice-presidente até hoje, então, acaba que essa pontuação de vice-presidente, você usa mais como meio para ter prática, tá? Mas pontuação de currículo, não. É tanto que da outra metodologia que eu fiz, o cara, ele estava em três liga acadêmica e ele me perguntou, ele já tinha feito três anos de liga acadêmica, eu me perguntou se podia sair, eu digo, claro, pode sair, fique fora, porque para fazer um quarto ano de algo que está consumindo o seu tempo e o seu esforço, não vai pontuar mais no currículo, tá bom? Ok. Então, gente, esse ponto de projeto de extensão do Enari, tá? Lembrando tudo que eu estou falando aqui, por causa do Enari, tá tudo certo no coração de vocês, vocês estão conseguindo compreender, reivindicando esses tópicos que eu estou falando aqui, sobre o porquê é importante pontuar em cada ponto, sério, não deixa eu seguir sem vocês me dizerem, não, porque é preciso, tá só para seguir, é preciso que vocês saibam disso, tá? E o programa, o projeto de extensão, certo? Ele dá um total máximo de seis pontos, dois para cada época, certo? Então, para você pontuar esse critério máximo no Enari, ter a nota 10, é preciso que você esteja de pelo menos três projetos de extensão, tá? O próximo tópico que a gente passa aqui e que pontua muito legal é estágio extracurricular, cursado em regime de plantão, condomínio, 12 horas por semana, acima de seis meses, em serviços ligados à instituição de ensino, comprovado documentalmente, tá bom? Então, está pontuando quatro pontos. E como é que ele pede o certificado, tá? Ele está pedindo o certificado ou declaração emitida e assinada pelo representante da instituição de ensino ou representante legal da instituição. Deixa eu colocar para vocês lerem aqui que isso aqui tem algo mas já voltei. Então, bora ver aqui. Olha aqui esse tópico. Então, estágio extracurricular, certo? Isso que eu acabei de ler para vocês e olha aqui que legal. certificado ou declaração emitida e assinada pelo representante da instituição ou representante legal da instituição. Está vendo aqui? Instituição de ensino superior e representante da instituição. O que é que eu posso dizer e posso entender sobre isso aqui? Gente, uma coisa muito legal a gente pode entender daqui que o que é? Que você não precisa fazer estágio obrigatoriamente dentro da sua universidade. Você pode fazer estágio em um hospital que é ligado à sua universidade por algum meio de parceria mas não dentro da tua universidade. Vou colocar como exemplo porque é isso aqui. Então, por exemplo, você está na sua faculdade e tem um hospital escola. Ótimo que tanto universidade tenha um hospital escola porque isso contém diversos editais e você consegue fazer estágio dentro dele. Então, é matar dois coelhos com a cajada só. Só que às vezes você vai para uma UPA acompanhar um médico e você fica lá acompanhando o médico vai direto para lá. E o que é que é legal você fazer disso dessa parte aqui no enário? Que você pode pegar um certificado só da UPA como o representante legal da sua instituição, da instituição da UPA. Entendeu? Então, para quem dá pontão em UPA aqui em Natal, por exemplo, na LAOM, na UPA lá de Macaíba, como é o certificado da LAOM? Então, lá no certificado da LAOM a gente pede que o diretor da UPA e o representante da UPA assine. Ele assina junto com o nosso coordenador. então, é um serviço ligado à instituição de ensino comprovado com uma assinatura de quem está responsável pelo local de estágio, certo? Então, tome muita atenção com isso. Mas o que eu acho muito legal é que você não fica dependente da tua universidade 100%, porque às vezes não sei como é a acessibilidade da tua faculdade, mas acaba que para dar certificado às vezes pode ser um pouco complicado para tu receber. E se você consegue ter um bom contato com a diretoria da UPA, então isso é algo que fica mais simples. Você pedir para o diretor da UPA assinar, comprovando que você estava lá. Mas mais importante ainda, que eu quero que você diga e por isso que eu achei interessante, é que aqui é nesse ponto que muita gente pede a declaração para o médico. Então, pede a declaração para o médico o seguinte, ai, me dá uma declaração que eu te acompanhei esses meses inteiros? E aí o médico dá a declaração na boa mesmo, na boa camarandagem, querendo, assim, ser bem, enfim. Sendo que aquele certificado de declaração que ele te deu não serve, ele não vai servir. Então, o que é que você faz? Pega o local que você fez o estágio, o hospital, certo, a UPA, e pega o diretor desse local para te dar um certificado que você fez parte daquilo ali. E assim vai estar pontuando aqui, tá? Então, esse é um ponto muito legal. E às vezes vai ter gente que vai perguntar, claro, o internato conta? Não, o internato não conta, é estágio extra curricular, tá? E lembrar que precisa que você faça só um estágio, certo? Quando eu menino duas horas por semana por acima de seis meses, ou seja, você não precisa fazer dois, três, quatro anos de estágio acima de seis meses. Passou disso, tu pode sair do estágio, tá bom? Porque não vai pontuar mais nada no seu currículo. Tem gente que está dois anos fazendo estágio e diz, não, estou aqui por causa do meu currículo. Não, você está aí porque você gosta, porque o currículo já passou há muito tempo, pensando no plenário e tal. Então, gente, estando entendendo essa etapa de estágio, certificado com o professor é algo realmente assim. É algo polêmico. Por que é algo polêmico? Porque às vezes você fica muito refém da situação. E aí, você não consegue o contato e tudo mais, e fica uma situação chata, né? Mas é algo que você tem que exigir, porque senão, você não vai estar pontuando. E se você está numa liga acadêmica, essa liga acadêmica, ela está te dando um certificado, por exemplo, só assinado pelo presidente da liga e pelo orientador, também não está valendo de nada, tá bom? E as minhas ideias. Mas o professor preceptor também precisa ser vinculado na instituição de ensino superior? Ou só a UBS, hospital, UPA, etc? Na UNP, a universidade tem vínculo com as unidades ou só com os profissionais? Então, não necessariamente, certo? O preceptor precisa ser vinculado à instituição de ensino superior. O que precisa? Os locais serem vinculados, certo? Então, por exemplo, a UNP tem algum vínculo com a UPA, certo? A universidade tem algum vínculo com o hospital. algum vínculo, seja o que for, certo? A UNP tem vínculo com diversas universidades, certo? Ou com diversos hospitais. Então, os locais que você dá UBS, por exemplo, ou tem alguns UBS que a gente faz prática e alguns outros hospitais, então ele acaba que tem sim um vínculo, tá? O estágio precisa ser dentro do mesmo estado? Não, não precisa, tá bom? Então, você pode fazer o estágio fora. Então, essa semana, teve uma mandaminha que fez o estágio, ela é de São Paulo e fez o estágio em Brasília. Então, ela foi em Brasília, pediu um certificado ao hospital e ao médico que ela estava acompanhando para fazer parte. Tá bom? Mas, obviamente, esse local era vinculado à instituição de ensino dela. No caso, se fizer a estágio em um hospital que não tem vínculo com o AIS, não vale? Sim, Jamim, infelizmente, não vale para o edital do Enari. Para o Enari, ele deixa bem claro o que ele quer em serviços ligados à instituição de ensino. Ele é muito curto e grosso. Porém, em outros editais, não vai pontuar. É por isso que eu disse que você precisa saber aonde você quer passar, se esse local entra no Enari ou não. E aí sim, você vai saber o que está sendo válido para você nesse momento. Porque, realmente, se não tivesse vínculo nesse momento para o Exame Nacional de Residência Médica, não está valendo. Gente, passando essa parte de estágio, certo? Outro tópico que vai estar pontuando, bem legal, inclusive, e esse ponto pontua não só no Enari quanto o outro, certo? É a monitoria em graduação por processo seletivo devidamente cadachado na Proreitoria ou coordenação da graduação da Ensino Superior, tá? Vai estar pontuando quatro por monitoria, tá bom? E um total máximo de pontos de oito. É uma pontuação legal. E sempre com o certificado daquela mesma forma. E aqui o Enari, ele traz uma coisa chata. Ele pontua monitoria por processo seletivo e monitoria voluntária. Infelizmente, a monitoria voluntária é uma pontuação bem baixa. Ele aqui. Então, a gente vem aqui, certo? Então, monitoria em graduação por processo seletivo, monitoria em graduação voluntária. E olha a diferença entre os dois. Um pontua quatro e dá um total de oito. E um pontua um e dá um total de dois. E assim, isso me deixa triste, por quê? Porque eu tenho um certificado de monitoria voluntária. Eu tenho um certificado de monitoria com bolsa, né? Por processo seletivo. E eu fiz as duas monitorias pelo processo. Eu fiz prova, né? Para fazer parte. Então, assim, isso é uma situação que deixa a gente meio que de mão atada. Porque a gente de faculdade diz que realmente a monitoria é só a voluntária e o certificado é só a voluntária. A única saída que eu vejo para isso é você pedir uma correção do nome voluntária para a monitoria da graduação. como um todo. E aí é um ponto que a gente fica meio chateado. Eu fiquei chateada quando eu vi o Renato nesse tópico porque pegou muito assim na ordem do meu coração. E o que é que você precisa da monitoria, tá? É uma monitoria que ele está pontuando um período acima de seis meses. Então, geralmente as mentorias duram aí um semestre. Existem que duram um ano, né? Então, aqui vai estar pontuando a quantidade de monitorias que você fez acima de seis meses. Então, ah, cara, eu fiz duas monitorias por dois anos. Tudo bem? Vai pontuar o critério oito. Eu fiz duas monitorias, cara. Eu fiz um esse semestre, não fiz o outro, eu fiz o outro. Então, vai estar pontuando da mesma forma, tá? O que importa é que você faça duas monitorias diferentes acima de seis meses. ok? Ok? A quantidade de monitorias interfere ou não? Sim, interfere. Aqui na Nari, ele quer que você faça duas monitorias acima de seis meses. Ok? Depois a gente passa pela monitoria em graduação voluntária, que é a mesma coisa, só vai mudar o formato que eu estou certificado vai ser emitido. E ele está pontuando só um ponto. Aqui. Então, talvez fosse interessante você fazer duas monitorias, certo? Em graduação, duas monitorias por um período de dois anos. Você vai pontuar no Nari muito bem ou faz duas monitorias em um ano, certo? Então, faz uma monitoria nesse semestre, outra monitoria no próximo. Inclusive, vai letar o da UNP e está aberto agora para quem quiser fazer parte. E a monitoria não precisa ser da mesma matéria, certo? Pode ser em matérias diferentes. e de carga horária, geralmente, em um semestre é mais ou menos 120 horas, certo? Mas aqui no Nari ele não cobra hora, ele cobra período de tempo. E é muito importante que você veja se tem, por exemplo, isso aqui no seu certificado da monitoria, que é o período. Então, aqui, período 2021.1. Isso significa que eu atuei dentro desse semestre, tá bom? Então, minha atuação foi ao longo desse semestre inteiro aqui, certo? E assim vai comprovar que você tem um período mais ou menos maior ou igual a seis meses. Ok, gente? Então, no Nari precisa de quatro monitorias? Pois é, Alê, sim. No Nari ele está falando aqui que precisa de quatro monitorias. Seriam duas monitorias voluntárias e uma monitoria por processo seletivo. Só que a monitoria voluntária ela pontua tão pouco que eu acho que talvez valesse a pena você investir em outra coisa que pontuasse mais. Tá bom? Gente, a parte de monitoria tudo ok? Me dá um feedback aí de vocês. Eu completamente destruí o tripé, né? Estou mexendo com graça mesmo. Eu acho que isso aqui vai ficar bem gravado no Instagram mesmo porque no YouTube a pessoa não vai ter paciência de ficar virando, 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 virando. Ai, ai, eu era pra ter feito isso pelo YouTube logo de uma vez. Mas tá bom. Ok, gente. Tudo bem, tudo bem. Vocês estão dando feedback. Tá dando certo. Yasmin, você não teria que comprovar com seis meses não já que o semestre ativo só são quatro meses. Não. A gente considera esse período mesmo. Tá bom, Yasmin? Se você for ver, por exemplo, o PSU que é super rígido ele sai pontuando dentro do X-Formato. Se eu tivesse o PSU eu abri aqui. Mas não. Tá bom? Quando você recebe o período automaticamente já deu a entender que você tá fazendo parte do semestre. Ok. Na ONP é pro processo seletivo, correto? Isso, Rubens. Na ONP é pro processo seletivo. Mas já que essa live aqui tá ficando legal vou mostrar aqui meu certificado de monitoria. Olha aí. Então a gente tem aqui eu tenho esse certificado de programa de monitoria de ensino e graduação e eu tenho esse outro certificado aqui. Deixa eu mostrar. Tenho dois certificados aqui que estão bem diferentes uns dos outros. Então, olha aqui. Eu tenho um certificado que ele deixa claro esse certificado foi uma monitoria que eu fiz em clínica clínica integrada e ele deixa claro tipo de monitoria monitoria voluntária certo? E tem todos os critérios bonitinhos que pedem de um certificado bom. E aqui foi uma monitoria com bolsa que eu fiz e aqui não tem dizendo que é monitoria voluntária que é um programa de monitoria de ensino e graduação. Então como no outro tem escrito explicitamente que é monitoria voluntária eu receberia um ponto por esse aqui e esse aqui seria pontuado quatro, né? Infelizmente. Porém apesar dos dois eu ter feito processo seletivo mas aqui infelizmente não deixa claro que foi pro processo seletivo tá bom? Não tem nenhum canto dizendo ela fez processo seletivo pra entrar aqui infelizmente sim curso de extensão entra projeto de extensão mas ele entra na aba de programa certo? É porque assim quando você vai submeter um projeto de extensão certo? Isso é principalmente visto nas universidades federais certo? Quando você submete um projeto de extensão tem lá curso evento ou programa o programa ele engloba tudo engloba o projeto engloba o curso certo? Então basicamente esse curso entraria assim só que ele tá dizendo muito claro curso de extensão participando de tal programa tá bom? Porque o curso é meio parte do programa é meio confuso né? Mas é assim tá certo vai minha fé bora lá e aí gente a gente falou de monitoria ok? A monitoria se você juntar o critério todo é muito forte porque tá pontuando 10 no total a gente soma 8 pro processo seletivo e 2 certo? da monitoria voluntária que dá 10 e aí o próximo tópico que a gente tá pontuando certo? É atividade de pesquisa nas modalidades programa institucional de bolsa é melhor mostrar né gente? Bora lá deixa eu mostrar então atividade de pesquisa nas modalidades programa institucional certo? de bolsa de iniciação científica que é o PIBIC bolsa institucional de bolsas da docência que é o PIBIT certo? Programa institucional de bolsa de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação que é o PIBIT na área profissional de residência médica de escolha com bolsa período acima de um ano e aqui embaixo nossa eu tenho muita raiva da Nari que é basicamente as mesmas coisas daqui certo? que é atividade de pesquisa nas modalidades de iniciação científica voluntária e desenvolvimento tecnológico voluntário então basicamente aqui é com bolsa e aqui é sem bolsa certo? então olha aqui o critério como é legal gente se você somar é critério 10 de novo iniciação científica certo? então o que é que ele vai pontuar bem aqui? os programas com bolsa de iniciação científica que é o PIBIC e o PIBIT com bolsa acima do período de um ano ok? então o que é que a gente tira de conceito daqui? que pro Enari é importante que você tenha certo a iniciação científica é muito importante isso aqui iniciação científica com ou sem bolsa faça se puder faça certo? por quê? porque é importante fazer iniciação científica porque vai pontuar em qualquer edital que você vai fazer parte se daqui a 10 anos você vai fazer mestrado vai pontuar daqui a 10 anos você vai fazer o meu doutorado vai pontuar ainda tá? se daqui a um tempo mudar se você desistir de fazer o Enari e quiser fazer qualquer outra edital vai pontuar pra que eu tenha iniciação científica porque até hoje eu não vi um único edital que não pontuou isso tá? então aqui primeiro ponto segundo ponto não adianta você entrar na IC e sair com 6 meses não sai não vai pontuar então essa é a primeira coisa que a gente entende além disso aqui então você vai ter que ficar por um período de pelo menos um ano entrou na IC período de pelo menos um ano ok? e o que a gente entende melhor com bolsa e menos bom sem bolsa tá? porque a pontuação aqui é diferente então se você tem a oportunidade de entrar em iniciação científica entra tá bom? sem bolsa com bolsa entra porque vai pontuar porque o Enari é que faz essa diferenciação certo? e com o cara eu consigo uma iniciação científica certo? você consegue a iniciação científica por meio da sua instituição de ensino aqui ele não pede não deixa claro que quer que seja da sua instituição de ensino tá? ou então você procura em outra universidade em outro local pode ser um hospital pode ser uma instituição de pesquisa eu atualmente eu não faço iniciação científica na minha faculdade por quê? porque ela não dá essa oportunidade pra gente certo? teve a iniciação científica em 2019 e depois nunca mais teve e aí eu tive que procurar por fora fiz muito tempo iniciação científica na UFRN do Instituto do Sono que inclusive um dos frutos é aquele artigo que eu divulguei nos stories ontem o artigo sobre quadrado e sono instituições de medicina foi um projeto que a gente fez do absoluto zero e conseguiu publicar então aí tô feliz gente ainda e eu não recebi certificado de nada da UFRN por quê? porque foi no boca a boca mesmo eu pedi pra acompanhar um grupo de pesquisa e eu tava ali com aquele grupo só realmente pra ver como é que era participar da iniciação científica então nesse boca a boca eu não recebi certificado nenhum porque a UFRN só recebia alunos de fora e certificava alunos de fora tudo bem eu só queria aprender mesmo e aí eu recebi a oportunidade o edital eu vi o edital da Liga Contra o Câncer e na Liga Contra o Câncer abriu o edital de PIBIC e PIBIC e eu disse nossa não posso perder essa oportunidade porque eu tô no início do curso perdão eu tô no final do curso então eu tenho que pelo menos preencher meus dois anos entendeu eu queria preencher pelo menos dois anos porque eu precisava essa pontuação porque a UNP não tinha comunidade aí eu dei sorte e entrei e hoje eu tô na Liga Contra o Câncer na Iniciação Científica no PIBIC graças a Deus então eu faço hoje fora em um hospital o que você pode ver é se na sua faculdade ou perdão se na sua cidade atualmente tem algum hospital que tenha PIBIC gente você vai se surpreender você pode achar que aquele hospital que você acha que não tem nada tem um PIBIC certo você pode suspeitar que ali tem um PIBIC quando for um local que tem mestrado quando for um local que tem doutorado ou residência médica se esse edital se esse local tiver isso você fala hum talvez esse hospital tenha um PIBIC certo então é assim você suspeita que um local tem PIBIC ou não tiver mestrado tiver doutorado ou residência médica talvez aquele local tenha recepção de estudantes para a Iniciação Científica ou então outra opção também muito viável seria você procurar um centro de pesquisa na sua cidade você pode achar que não mas na sua cidade tem muitos centros de pesquisa eu quando fui mapear aqui em Natal me assustei da quantidade de centros de pesquisa que tem e centros de pesquisa importantes tá bom então faz essa bolsa que com certeza deve ter alguma coisa aí para você deixa eu ver aqui as perguntinhas como consegue essa atividade de pesquisa com bolsa geralmente as instituições abrem a edital abre a edital e fica na aba de notícias do site então você vai entrar no hospital que você quer fazer parte vai entrar na aba de notícias e não tem uma lupinha geralmente no final tu coloca lá Iniciação Científica APBIC estudante e você vai ter que sair procurando infelizmente é assim mesmo tá bora lá mais perguntas sou aluna de IC da UNP mas realmente foi em 2019 porém pois é Cláudia eu fiquei indignada e esse edital 2019 sabe que eu fiquei mais indignada eu estava na minha cidade e tinha 5 dias para voltar para Natal e eu soube desse edital faltando um dia para deixar as coisas na UNP e eu não tinha como voltar nesse um dia presencial em Natal nesse único dia então foi uma coisa que eu fiquei bem triste mesmo porque eu não tinha como me deslocar do interior para Natal para poder estar entregando minhas coisas e aí perdi mesmo perdi feio a Iniciação Científica Ale quando é que sai o edital do IPBIC geralmente o edital do IPBIC sai de ano em ano então fica atento esse período de fevereiro março geralmente sai edital de Iniciação Científica tá então fique atento tem como você fazer a Iniciação Científica online também então por exemplo instituições como a Fiocruz a Fiocruz ela abre oportunidades para você fazer isso fora tá bom então todo ano sai o edital da Fiocruz e é online você pode fazer assim online mesmo você só precisa achar uma pessoa vincular da Fiocruz mas você é aluno de fora você pode também quem é de São Paulo a FAPESP certo ela abre edital de Iniciação Científica então todos os estudantes do estado de São Paulo podem participar desse edital tá bom eu separei um vídeo só falando de Iniciação Científica tá no meu canal do Youtube um canal só sobre um vídeo só sobre como se conseguir Iniciação Científica então vão lá assistam tá muito legal o vídeo tá muito legal a aula tá o da Liga é anual Letícia assim o da Liga eu acredito que seja anual tá bom mas infelizmente eu suspeito que o da Liga não abra todo ano por quê porque tem uma determinada quantidade de bolsistas certo e só abriu ano passado porque muita gente se formou então foi por isso que a gente entrou o pessoal tinha saído do projeto que tinha formado e aí a gente acabou entrando pra preencher essas vagas e tá ajudando na pesquisa certo então gente de cá a gente já viu até agora a gente já viu a pontuação do IRA do Histórico Escolar a gente já viu a pontuação do Projeto de Extensão do Estágio Estracurricular Cursado da Monitoria e do PIBIC certo a gente passou por isso tudo e mais importante o que a gente vê até agora aqui a gente vê que PIBIC é muito importante pontuação 10 ou seja 10% da nota curricular monitoria é muito importante pro Enário o Histórico Escolar é muito importante tá o projeto de extensão fica aí até agora em quarto lugar recebe pontuação 6 né então 6% da nota e Estógio Estracurricular Cursado em Regime Plantão é 4 pontos então é uma pontuação muito legal que eu acho porque você tá aprendendo tá recebendo o certificado então vale a pena tá e aí a gente passa pra parte de produção científica e essa parte de produção científica é o que? gente parêntese agora certo eu acredito que como eu tenho poucos servidores no Instagram não atingi 10 mil ainda a live vai cortar em uma hora mas aí ela vai cortar não se preocupa eu vou abrir uma nova live vocês entram novamente pra gente terminar essa avaliação do currículo tá seguindo então nossos próximos tópicos são de produção científica ok e quais são os outros tópicos de produção científica então a gente vê aqui tá trabalhos científicos apresentados em congresso um dois depois trabalhos em revistas tá e participação em congresso tudo isso aqui é produção científica será que produção científica é importante para o currículo me diga ei gente pelo amor de Deus quando eu tô falando eu não tô falando pra vender meu peixe não eu tô falando porque é uma realidade tá então produção científica pontua bastante no currículo certo aqui a gente vai ter uma somatória de pontos certo desses três pontos então aqui vai dar 12 12 com 10 22 pontos ou seja 22% da nota é produção científica e participação de eventos então bora lá trabalho apresentado em congresso regional e local certo regional e local ou seja ah congresso nordestino de hipneumologia é regional congresso da universidade federal local vamos entendendo isso o que vai pontuar trabalhos apresentados nesses congressos vai pontuar um com critério de quatro ou seja você precisa ter no mínimo quatro trabalhos publicados pra pontuar no máximo quatro trabalhos publicados em congressos ou regionais coloca isso tá depois e lembrando que trabalho apresentado é você mandou um resumo pro congresso certo vai gente envia resumo simples não complica a vida de vocês envia resumo simples tá envia domina quatro junta um grupo de pessoas legal vocês juntam gente cada um produz um resumo e manda então não fica mandando ai quero mandar capítulo de livro pro congresso quero mandar artigo pro congresso gente não complica a tua vida vamos fazer porque é simples primeiro então quatro resumos simples em congresso regional local é o mínimo que você precisa depois ele tá pontuando trabalhos publicados certo em evento nacional ou internacional e aí tá pontuando o que? tá pontuando dois pra cada trabalho com no máximo pontuando seis ou seja precisa de ter pelo menos três trabalhos publicados em eventos nacionais quatro regionais três nacionais tá bom gente? pra pontuar dez dez pontos valendo tudo isso certo? nessa e no seu estado? não é obrigatório nem ser no seu estado certo? pode procurar em qualquer outro estado e nem ser o autor principal então aqui pontua você ser qual autor ou você ser autor principal tá bom? é não obrigatoriamente eventos médicos sim obrigatoriamente eventos médicos que bom? então ah evento de engenharia não ah evento de inovação em saúde inovação em saúde entre evento médicos ah evento de criatividade pronto eu participei de um congresso de criatividade foi ó mas assim não pontua precisa ser um congresso médio tá bom? tá bora lá seguindo meninos céu uma honra minha Tereza aqui e Gabriel na minha live meu Deus do céu estou muito importante gente seguindo aqui depois a gente vem pra publicação de artigo científico tá bom? então você tem a publicação de resumo depois a publicação de artigo científico e no Enari ele tem essa diferenciação aqui a diferenciação dele é a seguinte participação trabalhos científicos publicados em periódicos não indexados e periódicos médicos indexados devidamente comprovados por ISSN então você tem que se preocupar muito se a revista que você está submetendo tem esse número tá bom? então bora aqui qual é a pontuação aqui certo? a pontuação aqui é a seguinte se for indexado vai pontuar um um pontinho só não indexado se for indexado ou seja for indexado no PubMed no Google no Cielo quatro pra cada o que a gente entende aqui? que você precisa ter pelo menos dois artigos publicados em periódico indexado ok? e que se você quiser pontuar 100% você precisa ter um artigo publicado em periódico que não é indexado em nenhuma base de dados ok? que são chamadas magazines então a magazine que a gente tem por exemplo é a European Sting que é uma revista que quem é da FMSA já escreve uma vez ou outra tem outro FMSA de card mas não estou lembrando agora tá bom? então é muito importante você ver isso aí dessa parte de produção científica o que a gente entende? a gente entende que é importante ter no mínimo sete resumos em congressos então esse é o principal top dentro desses sete resumos quatro em congressos regionais ou locais e três em nacionais ou internacionais um trabalho em revista não indexada e dois artigos em revista indexada não precisa ser no BBB no BVS não não precisa tá? indexada se ela estiver na Cielo e no Google Escola ela é uma revista indexada por mais que tenha o vales baixo então uma coisa que muita gente às vezes me depara e quando eu lancei aquele desafio aconteceu muito foi o pessoal dizendo assim claro essa revisão aqui é importante que eu publique em uma revista de alto impacto? não não é importante você publique em uma revista de alto impacto basta ela ser indexada porque poucos são editais que vai estar fazendo essa diferenciação sabe? de ah isso aqui vale muito isso aqui vale pouco certo? ah isso aqui é uma revista top qualizar o mundo então uma residência não faz essa diferenciação tá bom? gente eu acredito que a gente vai cair em aproximadamente cinquenta segundos mais calma que eu volto tá bom? mas eu não sei vamos deixar aqui a dúvida é então é muito importante essa diferenciação não importa o quão grande a revista ou o fator de impacto é grande o que importa é se ela tá indexada ou não isso pra grande maioria dos editais tá bom? claro esses congressos online conta como regional ou local? então gente o que vai contar se aquele evento ele é nacional ou se ele não é local é quem tá apoiando aquele evento ele é organizado por entidades nacionais ele tem participantes nacionais ou internacionais então isso torna um congresso certo? nacional mas você vai observar que existem congressos que por mais que são online eles são regionais então a organização é do sudeste a sociedade é a sociedade médica do sudeste entendeu? então é isso que vai fazer o evento ser regional ou local tá bom? então existe essa diferenciação gente nós passamos de uma hora que isso nunca tinha acontecido comigo não travou a live tá tudo certo gente? que perfeito entendeu? certo nessa então assim esses congressos online ele automaticamente certificado já vem ah congresso do sudeste de pediatria congresso nacional de pediatria então já vem explicando muito bem tá bom? um máximo de susto claro eu faço duas gradiações então sou vinculada as duas instituições vale só que eu faça o médio ou pode ser as duas olha Márcio eu acredito que vai valer só que você faz em medicina tá bom? porque ele deixou muito claro aqui que ele quer a substituição de ensino e se vai deparar em residência médica ele vai pontuar a médica certo? se tiver mais de um trabalho no mesmo congresso conta sim Letícia conta o que a gente faz muito lá no PPA nós fazemos grupos e enviamos vários trabalhos para o mesmo congresso tá bom? então sim vale para o mesmo congresso ele não pede que seja um congresso diferente eu nunca vi esse secretário ser cobrado certo? é muito não muito improvável que esse critério seja cobrado tá bom? mas não vamos dizer certo? e aí aqui no Enari além dessa participação certo? ele vai dar a pontua você participar do congresso médico simpósio ou jornada ou seja é muito legal você participar de outros congressos vai pontuar em diversas outras pontuações então no mesmo congresso você consegue ter o certificado de participação e o certificado de que você enviou no trabalho então é matar dois coelhos com a cajada da sol certo? porque você já consegue pontuar tudo muito incrível muito legal mesmo muito legal mesmo então gente se vocês puderem te organizar então ver com um grupo bom se você tiver um grupo bom de pesquisa um grupo bom de amigos nossa um grupo bom de pesquisa que te apoia e que realmente produz e não fique se encostando uns com os outros então vale a pena você investir fazer inscrição em um congresso nacional certo? e aí a partir do momento que você faz esse investimento você conseguir complicar assim sete trabalhos oito trabalhos eu fazia muito muito isso mesmo mandava um grupo de pessoas alguém que fazia muito trabalho e enviava vários no mesmo congresso enfim todo mundo pontual tá bom? bora lá então saindo desse quesito certo de participação em prática de liga acadêmica saindo desse quesito a gente passa certo para liga acadêmica a gente sai do quesito de produção científica e a gente vai para o quesito de liga acadêmica certo? de liga acadêmica é aquele ponto participação em ligas acadêmicas cadastradas na providoria de extinção ou coordenação de extinção da instituição com duração acima de doze meses ele está pontuando um e a pontuação máxima é dois tá vendo como liga a gente? não é tudo não é nada só é dois pontos indicação científica pontua dez produção científica pontua vinte monitoria pontua oito perdão monitoria pontua dez estágio custos de dodo a quatro projeto de extinção seis liga é doze então não vale a pena você perguntar assim não vale a pena você gastar toda a sua energia em participar de uma liga tá? eu falo muito isso porque na minha universidade é muita realidade a gente se marca para participar de uma liga tá? então o que é que você precisa entender? que para o exame nacional de residência américa ele quer que você participe de duas ligas por um período de um ano não importa se é na condição do diretor secretário-geral presidente não você está dentro de duas ligas acima de um ano certo? é o que é importante maior ou igual ao período de um ano e é importante que essa liga ela seja cadastrada na universidade porque ela precisa ser cadastrada na universidade gente porque existe liga que é só cadastrada na ABAM na Associação de Ligas Médicas isso não é suficiente é preciso que a liga ela seja cadastrada dentro da tua faculdade que a sua faculdade reconheça a sua liga acadêmica tá bom então se você está numa liga aí já completou dois anos na liga já completou três anos gente se você está fazendo isso ou se você está na liga por causa do seu currículo saia tá bom não fique na liga agora se você está na liga porque você quer prática aí você fica até o final do curso que pelo menos estou na liga eu estou na LAOM porque realmente eu quero ter prática eu quero ter o compromisso de ter os contões mas não mais pelo currículo então se você está refém de um grupo de pessoas que está aí que cobrando que adoecendo então saia porque essa situação não está valendo a pena para você eu falo isso porque gente eu já pensei por diversas situações na faculdade e que é um pouco chato você está lotado ali com suas atividades querendo estudar para outras coisas querendo fazer outras práticas e o pessoal que cobrando que você mande frequência que você mande enfim que faça a escala do mês que você sei lá quando eu era diretor de pesquisa que você oriente as pessoas que estão que você oriente as pessoas que estão ali naquele grupo e às vezes esse esforço todo poderia estar sendo despedido até mesmo para você estudar pela sua prova de residência américa tá bom então se você está em uma situação dessa que não está tão agradável saia pelo currículo pelo currículo não é tá bom Gabriel perguntou se precisa de um tempo específico mínimo não não precisa de um tempo específico mínimo sim claro entendi Gabriel entendi precisa acima de um ano tá liga acadêmica acima de um ano então as liga digitais não são muito boas nessa olha o critério de boa é diferente o critério de dizer se uma coisa é boa ou ruim depende entendeu então você pode ter uma liga que ela tenha zero prática e mesmo assim vai valer muito a pena você fazer parte dela entendeu você pode ter uma liga que ela vai ter uma parte dela muito legal e mesmo assim ela não ser muito boa então assim a pergunta é meio subjetiva mas o que é que é importante para o Enário você entender como é que eu vou considerar uma liga adequada palavra adequada para pontuar o Enário então a liga ela vai estar adequada para pontuar o Enário a partir do momento em que ela tiver cadastrado na substituição de ensino e você ficar dentro dela ou por um período de um ano ou mais do que isso tá bom é muito importante você entender e os outros últimos cinco pontos que o Enário recebe deixa pra gente que é o ponto 14 e o ponto 15 que são os pontos finais o último ponto é da língua estrangeira mas o penúltimo ponto é muito polêmico que é representação estudantil em algum colegiado a cada um ano de representação e aqui entra os líderes de sala aqui entra os líderes de atlética e aqui entra o nosso centro acadêmico certo então sim assumir essas posições pontuando do currículo e o Enário dá até uma pontuação de 5 certo só que tem um período pra você ficar tá é o período de um ano ou seja você tem que ser basicamente líder ou participar do colegiado da tua faculdade pra pontuar os 5 pontos durante grande parte da sua graduação ou seja 5 anos da sua graduação certo pra você pontuar esse máximo ponto é uma pergunta que sempre estuda se é e é financiar é considerada um colegiado um órgão colegiado muitas pessoas vão considerar que sim já vi a gente está se considerando que sim mas já vi a gente está se considerando que não porque a IFMSA por meio da minha universidade ela tem um posicionamento muito forte ela atua basicamente ao lado do centro acadêmico é uma junção de estudantes certo então sim eu acredito que pontuaria porém sabe o que falta um termo falta tá isso escrito entende que a IFMSA pontua como colegiado porque eu não vi ainda escrito sabe eu já vi escrito atlética já vi escrito diretoria de liga já vi escrito certo outros tipos de diretoria mas a IFMSA eu não vi tipo diretoria de projetos de instituição então não posso confirmar com certeza mas pelo posicionamento da IFMSA ela era para ser considerada sim um colegiado tá mas eu não posso te garantir porque isso é algo que não está escrito eu só posso garantir que está escrito certo se alguém viu esse escrito em algum local por favor me manda um print me diz Carol achei essa informação que você não tinha que você não achou certo eu vou adorar você mandar isso para mim tá bom não pontua diretoria de liga nesse ponto para o Enari não certo para o Enari não pontua então vale a pena ser representante de topo cinco anos ou além disso buscar atlética e centro acadêmico olha eu não acho isso é uma opinião muito pessoal de currículo é cinco pontos se você conseguir esses cinco pontos em outro local do seu currículo faça certo porém se você vir você não vai conseguir fazer pique você não vai conseguir fazer monitoria nem estágio você vai perder muito ponto tá o que acontece talvez seja uma opção para você mas de você dizer assim cara você acha que você lida de sala lida de centro até a academia atlética até que eu digo que não tem muito problema não certo porque atlética pelo menos na universidade é algo mais leve mas eu não acho que vale a pena porque eu não acho que vale a pena é muito trabalho certo para uma pontuação assim é uma pontuação moderada certo mas é muito trabalho porque vai tirar seu sossego de fazer um artigo vai tirar seu sossego de participar de uma liga é algo que ocupa um monte do seu tempo certo e sem falar as brigas que você arranja na sua turma porque tem pessoas que enfim não entendem a função do lido de sala e acham que o lido de sala é responsável por ser secretário do professor e a ideia não é nem essa então assim eu acho que é muito trabalho você é alvo de muitas críticas que às vezes a culpa nem é sua então eu sou eu sou meio chata com esse quesito eu não sou líder de representantes de turma eu sou diretora de ligas acadêmicas isso fui diretora da edição comercial por muito tempo porque eu acabei criando o núcleo de pesquisa científica mas não sei se eu eu não eu não participarei de um colegiado nem muito participarei de ser representante de turma tá sim ali mandar e-mail plenário pedindo mais especificação dos próximos editais exatamente então muitos dos meus alunos fizeram isso estão fazendo com seus editais porque existem pontos que ficam sérios mesmo e existem pontos que a gente fica nossa será que vai pontuar será que não vai pontuar e não é confortável ficar com essa confusão em relação a certificação como comprovar o tempo de representante de turma então Gabriel a faculdade ela emite o certificado pra você certo então a sua faculdade ela tem que emitir o certificado dizendo olha ele foi sim representante de turma então precisa que a sua faculdade te dê o certificado tá inclusive uma das coisas que deixa é claro aqui declaração emitida e assinada pelo coordenador do órgão colegial tá então ele pede sim que você a certificação de lida de sal você vai pedir a sua universidade e do centro acadêmico vai ser o coordenador do órgão o coordenador responsável por esse órgão tá e a gente fica aqui certo com a pontuação tudo certo com esse quesito de representatividade tudo certo com vocês vice-lida também contaria então cristiano sim contaria tá deixa eu ver aqui se tem mais pergunta tá tudo bem então gente o último critério certo que vai estar pontuando vai ser o critério de língua estrangeira e ele pontua língua estrangeira dois pontos proficiência o curso com pelo menos três anos de duração vai estar pontuando só um pontinho certo é um misericórdia ponto e o certificado ou vir o certificado de proficiência ou declaração assinada pelo representante legal da instituição que você fez o curso certo então aqui o enário eu acho legal porque ele dá a opção de quem fez curso em inglês no físico no IASA nesses locais pontuarem o curso obviamente é mais de três anos então vai estar pontuando um pontinho tá e o que são os testes de proficiência o teste de proficiência é aqueles testes de TOEFL IELTS Cambridge Michigan são testes de proficiência ou certificações que você tem em nível elevado de inglês bom então vai estar pontuando também então qualquer certificado de proficiência estaria disponível aqui os mais famosos são o TOEFL IELTS é quem me ajuda em troca TOEFL IELTS Cambridge eu vejo um monte editais ah na minha mente só vejo isso só vejo isso o Cambridge eu acho que é uma certificação na realidade claro voluntariado com certificado pontua então ele diz para o enário não certo para o enário não se esse voluntariado ele for convido em um projeto de extensão sim pontua mas se ele não for cadastado em um projeto de extensão não vai pontuar tá bom então gente a gente passou aqui por esses principais tópicos certo do enário então a gente consegue ver o que aqui depois que a gente vê tudo isso bora organizar o nosso pensamento certo que o que é que é importante para o enário o teu histórico escolar o histórico escolar ele vai contar muito se você tem um histórico escolar já entre 7 e 10 bora priorizar manter isso aí né a não ser que você queira realmente pegar o gás e tirar 10 em todas as suas próximas provas então dependendo da nota que você está talvez você suma né o seu a sua nota mas para o contexto de outras pessoas que já estão no final do curso não tem muitos semestres aí para estar tirando 10 então acaba aqui senão você vai ser uma opção outra coisa que vai pontuar muito segundo o quesito do histórico escolar é a produção científica a gente somou os pontos deu 20 deu 20 pontos do enário outro ponto que vai pontuar iniciação científica PIBIC PIBIC monitoria está pontuando 10 programa congresso de extensão está pontuando 6 então é importante que você faça programas de extensão estágio de curricular é legal pegar o estágio até para você aprender mesmo mas fica para esse estágio acima de 6 meses e depois pede o certificado do hospital para comprovar que você estava fazendo parte porque a gente abriu aqui que isso é um presídio que para o enário não tem tanta validade depois a gente passa a entender que você precisa ter 4 resumos publicados em congressos regionais e locais 3 em congressos nacionais 2 artigos em revistas indexadas se você quiser topar a dota 1 em revista não indexada porque a gente chama de magazine certo que são as revistas que vão estar enviando a informação que não necessariamente é uma informação científica tá bom que como european sting acho que é calliopapers não calliopapers é no instagram né aí que eu não vou conseguir lembrar agora não mas enfim european sting é o mesmo tá depois participar de congressos médicos não precisa se inscrever loucamente em congressos médicos basta se inscrever em três você já vai preencher completamente esse critério tá bom liga acadêmica vamos priorizar em participar de duas ligas acadêmicas pelo período de um ano depois disso caia fora não tá pontuando mais no seu currículo e representação estudantil saiba que você vai pontuar por ano ou seja é um ponto por ano e o total é cinco pontos nesse edital e língua estrangeira realmente é um certificado de proficiência ou um curso que durou acima de três anos eu acho que a gente conseguiu fazer o feedback a pontuação total é assim certo e quanto mais perto você chegar do cem melhor porque você vai ter 10% da sua nota garantida tá sendo bem sincera eu acho que investir no seu currículo é algo que todo mundo deve fazer tá sendo bem sinceramente por quê você ir fazer uma prova sabendo que você tem 10% da nota garantida é algo assim que te dá uma tranquilidade imensa pra você estudar e pra você saber que você vai ter vantagem quando chegar naquelas notas né você virou a nota por exemplo 8.5 e você sabe que 8.4 vai o que tirou 8.4 pode entrar e pode não entrar e que o currículo vai fazer completamente diferença nessas obras então invistam no currículo de vocês ou quanto antes claro não sei como é que eu começo a investir então faz produção científica do fundo do meu coração publica artigos e resumos vai te conferir vantagem de diversos editais mesmo então de edital pra edital isso muda essa pontuação muda mas o que não muda é equipe BIC produção científica monitoria tá sempre lá tá sempre lá então BMS indexada sim a BMS ela foi indexada recentemente tá bom ela tá indexada no Google no Matindex e memória falha mas ela tá indexada estáveis esporádicos não valeriam nada então somente se for durante 6 meses a FIO com 12 horas semanais sim pra o Enag ele só tá pontuando acima de 6 meses tá estágios esporádicos eles servem pra eles não serviriam pra nada de pontuação no currículo mas eles servem pra você aprender né gente vamos pensar em fazer coisas também pra ir além do currículo como se essa liga é certificada pela universidade bom você vai ter que perguntar se a liga ela fez algum processo de cadastro na instituição tem instituição todo mês todo mês não ah o NP todo mês se não me engano o NP é todo mês mas geralmente abre dois editais um final e um no meio do ano e aí você tem que inscrever a liga pra ali é tanto que teve muitas revistas no NP que se inscreveram e não passaram se for por apenas um semestre gente eu caos no NP agora né tipo vocês agora meu Deus será que a minha liga passou no NP ferreira se for por apenas um semestre ele não pontua nada quanto a representatividade de perfeito não não pontua nada pontua um ano do projeto de extensão para ver o projeto de extensão o tempo mínimo é 30 horas certo para o projeto de extensão o tempo mínimo é 30 horas tá então gente quando a gente passa por avaliação curricular certo é importante que mais uma vez reitero que eu falei lá no início da live você avalia muito bem o que está sendo válido para você permanecer nesse momento e o que não vale a pena mais você fazer parte você deve fechar esse ciclo e começar o outro novo bom lembrando tudo que eu falei aqui eu falei em específico para o enário eu estou com o edital aberto aqui o íntaro fixou a mensagem dele aqui então eu estou fazendo isso aqui para o enário se vocês gostaram disso aqui não tem que vocês gostaram eu posso fazer avaliando outros editais USP IANSP PSU então posso fazer esse posteriormente se vocês gostarem se quiserem da sugestão de outros próximos editais quando eu divulgar essa live fiquem bem à vontade de divulgar os próximos editais que vocês queriam discutir mas não será que tudo que eu falei aqui é específico para o projeto de extensão pronto o que eu gosto muito de fazer que eu faço muito para os meus alunos que fazem aventura e curricular é que a gente sempre conversa sobre o que eles gostariam de fazer aonde eles gostariam de pleitear a residência médica e a gente monta uma planilhinha certo acho que eu estou com a planilhinha montada aqui enfim a gente monta uma planilhinha com o que cada edital pontua e vai avaliando como ele consegue pontuação máxima nos três editais que ele quer fazer parte nos quatro editais que ele quer fazer parte e ele avaliar desses quatro editais que ele quer fazer parte como é que eu consigo fazer as coisas que tem mais pontuação em cada edital então é uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam porque vale muito a pena e o resultado é muito incrível porque você consegue ter uma boa rota curricular em diversos processos seletivos tá bom? Marcela você está por aqui Márcio meu Deus gente eu estou muito importante hoje ô Márcio obrigada de fundo do coração viu? faça da USP pronto posso fazer da USP a próxima vez ficamos marcados aí tem prazo de validar das datas de publicação do trabalho? não Cristiano não tem prazo de validar no mês que você publique um artigo científico ele vai pontuar pra sua vida inteira tá? faça uma ressalva quem for querer fazer mestrado e doutorado mestrado e doutorado precisa dos últimos cinco anos tá? dos últimos editais que eu vi pra mestrado e doutorado ele vai estar pontuando só esses últimos cinco anos mas residência médica não não tem isso não tá? o que vai ter tempo também em alguns editais de residência médica é o ACLS e o ATLS até porque esses programas mesmo ele tem um prazo de validar tá bom? então estejam atentos a isso então é isso gente fico feliz se vocês tenham gostado posso programar novas avaliações dos editais por aqui tá bom? e qualquer outra dúvida que vocês tiverem pode falar comigo no direct que eu tô aqui pra responder e quem tá vendo essa live pelo YouTube eu entendo que eu fiquei mexendo e voltando depois eu programo isso aqui melhor a gente faz lá do YouTube pra ele dar pra todo mundo ficar mostrando é porque realmente essa live foi de última hora que tava marcada pra fazer uma aventuria e cancelado de última hora comigo mas eu acho que ficou legal mesmo fico feliz que vocês tenham dito isso aí e aí a próxima a gente faz no YouTube vocês verem direitinho e comentando abaixo tá bom? então é isso gente beijão bora aproveitar o domingo da melhor forma possível que segunda-feira começa tudo de novo tá bom? esses cursos entram onde? na pontuação Yasmin o ACLS e o APLS ele não pontua nem nada tá bom? então é isso gente beijão prazer ter vocês por aqui viu? e tchau até a próxima live